Sexta-feira chegou, 17 de outubro, vamos aos destaques do NC2. Morte de peixes preocupa ribeirinhos do Itapecuru, na região leste maranhense. Somente o resultado da análise feita pelos especialistas vai indicar a causa da morte. Caxienses fazem ato ecumênico pela saúde do líder político Humberto Coutinho. Como médico, quantas vidas esse homem não salvou, não é? Como político, como político deu oportunidade para muita gente. Colégio Santo Antônio promove quinta conferência de projeto voltado para o meio ambiente e qualidade de vida. É um projeto muito bom para a família se conscientizar sobre a água. Caxias vai sediar encontro das comunidades quilombolas de Ocesanas. A gente vai estar se juntando à igreja para que a gente possa conseguir os nossos objetivos na nossa comunidade quilombola rural. Daqui a pouco, no Jornal Notícias de Caxias, segunda edição. No quiero, no tanto, no знаю. Tanto. Tanto. No. 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 Love.